Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje que eu vou estar mostrando para vocês é como que eu faço a minha canjica na sexta-feira santa. Então vou estar mostrando para vocês passo a passo como que eu faço essa canjica, tá? A maneira que eu faço a minha canjica na sexta-feira santa. Mas antes de iniciar esse vídeo, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para vocês não perderem nada. Também não esqueça de compartilhar para as outras pessoas mostrando como que é feita uma canjica, tá bom? A minha canjica é bem cremosa e bem gostosinha. Espero que vocês gostem, tá? E outra coisa que eu ia falar, como eu sempre falo, sempre falo isso no início do vídeo, né? O meu comentário, meu comentário não, esse vídeo que eu posto, eu também posto, deixo lá na comunidade do meu canal. Por quê? Os comentários do meu canal estão desativados, não tem como comentar no meu vídeo. Então vocês querendo comentar alguma coisa do meu vídeo, vão lá na comunidade e deixem um comentário, porque o vídeo que tá aqui também vai tá lá, ok? Então, deixa de conversa e vamos lá para o vídeo que eu vou estar ensinando para vocês, passo a passo, como que eu faço a minha canjica. Vamos lá! A primeira coisa que eu faço é lavar a canjica um dia anterior, eu lavo a canjica um dia anterior, eu lavo bem lavadinha, coloco água e deixo ela ali de um dia para um... da noite para o dia seguinte, né? Deixei ela descansando a noite inteira até o dia seguinte. E essa água que tá aqui, que ela já tá bem lavadinha mesmo, entendeu? Essa água que tá aqui, já de molho, já tá preparada para poder já botar a canjica para cozinhar. Agora eu vou estar colocando na panela de pressão. aqui eu só vou fazer só meio quilo de canjica, tá? Porque a família é pequena, né? Só eu, minha filha e minha esposa e tal. Eu não comprei dois saquinhos não, só comprei um saquinho mesmo, tá? Aí, agora eu vou estar acrescentando só mais um pouquinho de água. Essa água é da boca. Vou estar acrescentando só mais um pouquinho de água para poder estar completando. Pronto, já acrescentei mais um pouquinho de água. Agora eu vou estar tampando a panela de pressão. Pronto, já acrescentando só mais um pouquinho. Eu acho que aqui... A outra coisa que eu esqueci de falar. Eu costumo colocar o cravo aqui no início, ó. Já para cozinhar junto com a canjica. Boto um pouquinho de cravo. Tá ótimo. Só um pouquinho mesmo que eu boto. Só para poder dar um gostinho. Agora eu tampo. Agora eu coloquei na panela de pressão. Vou deixar pegar fervura. Assim que pegar fervura, quando começar a pressão aqui sair, eu vou estar abaixando o fogo. Aí abaixei o fogo. A pressão já começou a sair. Quando começar a sair a pressão, eu vou contar 30 minutos. Entendeu? A partir da hora que a pressão sai. Eu conto 30 minutos. Vai ficar 30 minutos na pressão. Completou os 30 minutos, eu apago o fogo e dou de continuação nas outras etapas, tá bom? Eu já deixei as meia hora na panela de pressão, tá? Agora eu vou estar passando para outra panela. Para poder dar continuação aqui. Para dar continuação na minha canjica. Já ficou as meia hora. Agora eu vou continuar fazendo a canjica nessa outra panela. Agora aqui eu vou estar acrescentando o açúcar, tá? Depois de cozido, às meia hora, aí eu já venho com o açúcar. Aí o açúcar é a gosto. Vocês vão colocando e experimenta para ver se for bom. Aqui eu vou colocar mais ou menos 4 colheres. Vê esse tamanho aqui, essa colher grande. Aí eu mexo aqui. Mexo. E experimento para ver se ficou bom de açúcar. Vou botar mais um pouquinho. Eu gosto dela bem docinha mesmo. Vou colocar 5 colheres de açúcar. Para mim já está bom, já é o suficiente. 5 colheres de açúcar, mas é dessa grandona aqui, ó. Tá? Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem de açúcar. Vocês vão experimentando para ver se ficou bom de açúcar. Aí depois que eu coloquei o açúcar, aí eu já venho com o coco. Pronto, agora eu venho com o coco, ó. Já triturei tudo na centrífuga. Assim vai mais rápido, né? Ao invés de ficar ralando. Eu vou estar colocando o coco aqui. Aí eu coloco o coco aqui. Mexo. E vou deixar cozinhar um pouco. A canjica, o açúcar e o coco. Aí eu deixo cozinhar. Pra depois estar colocando os outros ingredientes. Tem que deixar pegar gosto primeiro, né? Aqui eu piquei também uns pedacinhos de coco. Eu sempre gosto de deixar uns pedacinhos de coco picado. E outra coisa. É bom vocês comprarem o coco mesmo. Em vez de comprar esse saquinho úmido de coco. É bom vocês comprarem o coco mesmo. Pra poder fazer a diferença na canjica. Porque a canjica só fica mais gostosa se for o coco mesmo, ó. Uns pedacinhos aqui. Aí eu já coloquei o açúcar. Já coloquei o coco. Deixei cozinhar mais ou menos aqui uns 5 minutinhos. Com o açúcar e o coco. Agora eu já vou começar a colocar o leite. Que aí já vem os outros ingredientes. Aqui eu vou estar colocando agora o leite. É um litro de leite, né gente? Olha. Um litro de leite. Isso coloca. Agora o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. E quebra esse leite condensado aqui. Pra poder não deixar estragar nada, né? Pera que eu abri. Leite condensado. Não pode deixar estragar nada não. Vou botar um pouquinho aqui dentro. Pra poder tirar todo o leite condensado que tá aqui dentro. É um litro de leite. Uma caixinha de leite condensado. O por último que você coloca é o leite de coco, tá? Ele é o último. Pronto. Tá cortando tudo. Faço assim pra poder não estar estragando, né? Agora mexa. Pra poder estar misturando os ingredientes, né? Ó. Mexa bastante. Agora vem com leite de coco. Agora eu vou vim com leite de coco, tá gente? Ó. Duas garrafinhas de leite de coco. Ó. Rende muito, gente. Dá muita candida. Mexa novamente. Mexa novamente. Mexa novamente. Mexa novamente. Mexa novamente. Agora tem um segredinho aqui que poucas pessoas fazem, né? Depois de colocar todos os ingredientes, eu venho com uma pitadinha de sal. Ó. Eu coloco uma pitadinha de sal no finalzinho. Tá? Aí mexo novamente, ó. Aí aqui, assim que começar a levantar a fervura, eu vou estar apagando o fogo e vou ver se eu consigo arrumar uma panela maior aqui, né? Porque essa panela aqui também não deu, né? Porque rende muito. Porque vai ter que dar uma fervurinha, né? Pra poder estar cozinhando também o leite com os outros ingredientes. Tive que botar em duas panelas, né? Porque não tive panela grande, né? Bem grande, que teria que ser bem grande, porque rende muito a canjica. Aí eu tive que dividir em duas panelas grandes, né? Porque eu não tenho uma panela bem grande. E a canjica rende demais. Agora eu vou estar cozinhando aqui no leite. Deixar um pouco no leite cozinhando. E a canjica vai estar pronta depois que eu cozinhar no leite. Depois que ela está totalmente pronta, eu faço a última etapa. E espero ela friar um pouco e bato alguns carocinhos desse aqui, ó. No liquidificador. Não é muito não. Só um pouquinho só no liquidificador. Porque aí ela vai ficar bem grossinha, do jeito que eu gosto. Vai do gosto de cada um, né? Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de bater um pouquinho no liquidificador. Não muito, porque minha filha gosta do caroço da canjica. Minha esposa também gosta. Mas é só para poder deixar ela mais grossinha e mais gostosa. Aí eu pego só um pouquinho desses caroços aqui e bato no liquidificador. Aí tem que esperar ela esfriar um pouco. Quando ela estiver totalmente pronta, eu vou mostrar para vocês como que ficou, ok? E assim ficou pronta a minha canjica, tá? Então é dessa maneira que eu faço a minha canjica para a sexta-feira santa, né? E para os outros dias também, né? É que eu costumo fazer mais canjica na sexta-feira santa. Que dia normal eu quase não faço. É raro fazer canjica, né? Então é dessa maneira que é feita a minha canjica. Depois de pronta que eu coloquei na cambuquinha, ainda tem um detalhe que eu costumo fazer. colocar canela em cima da canjica, aqui em cima. Coloca aí, Raquel. Vai espalhando. Tá ótimo. Então, ainda tem direito a uma canelinha, né? Também costumo colocar amendoim, mas esse ano eu não vou colocar amendoim não, porque essa situação está um pouquinho complicada, né? Então, vai só a canela mesmo, mas eu costumo também colocar amendoim, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da maneira que eu faço a minha canjica, tá bom? Então, um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau!